E aí o francês aqui ó, Thierry Henry, essa barbiche aqui ó. Começou o empresário, começou o fotógrafo agora, afirmador. A gente tá falando idade não, não pensa. O Dennis é o que vem mais combinando, olha a chuteirinha azul, camisa da onde que é da África do Sul, aonde que ele conseguiu? Ô Lucas, tem como responder essa pergunta? Da onde que ele conseguiu uma camisa da África do Sul? Ah não sei, olha o calção dele da Heineken. O pai buscou lá, papai buscou lá, né? Pega o amigo dele, o Joel Sazera. Da esquerda aqui ó, da esquerda, o Profunding Dead, o Zaman Dead, o ABC. Pode subir? Bom, a vista é um medo né, meu, sempre aqui ó.